Ei, pessoal! Este é mais um episódio do Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. Meu nome é Larissa Machado e hoje eu vim aqui com um convidado super especial, que é um parceiraço nosso aqui no Live. Está com a gente já faz um bom tempo, viu, gente? Ele é o Bira da Carrato, lá de Natal. Então, Bira, seja muito bem-vindo! Obrigado, Lara, de coração. Obrigado a todo o time da Ridge que me fez esse convite. Estou aí disponível para compartilhar conhecimento com vocês. Que bom, Bira! Por quê? Ele foi convidado, gente, porque além de ser um membro da nossa comunidade, toda vez que a gente quer discutir qualquer assunto de marketing, a gente chama ele. E hoje não podia ser diferente. O Bira vai vir aqui contar para a gente um pouquinho como fazer a união entre um time de marketing e vendas. Então, eu quero pedir você, Bira, para abrir mesmo a sua caixa de Pandora, a chave do sucesso para a gente fazer o que você gosta muito, né? Que é o vendarketing. E para a gente começar, eu queria até te perguntar o que é esse vendarketing exatamente. Legal, super bacana. Bom, eu vou não só abrir a caixa de Pandora, mas eu vou ter um enorme prazer de estar compartilhando tudo o que a gente estuda durante o tempo todo. E eu acho que um dos pontos aí que já começa a explicação do vendarketing é porque uma das funções que nos cabe no dia a dia é estudar. E a gente estuda muito, né? Então, quer dizer, o tempo todo a gente está buscando ali uma certificação, um novo conhecimento através de um blog post, de um podcast. E esse estudo recorrente que a gente faz, ele acaba acumulando dentro da nossa cabeça tanta informação que tem uma hora que você tem vontade de falar. A gente tem uma vantagem muito grande nisso, que a Carrata trabalha para todo o Brasil. Então, a gente consegue aplicar todo esse nosso estudo na nossa recorrência de serviços que a gente oferece. Mas eu acho que isso daí deve ser um tormento muito grande. Então, vocês também estão me ajudando a colocar tudo isso para fora. E vamos fazer aí nesse momento um momento bem especial. Bom, falando sobre vendarte um pouquinho, eu acho que vendarte é uma palavra que eu aprendi há uns sete anos atrás. Vendo alguns profissionais de marketing se preocupando com a tendência de que o marketing tinha que tendencionar, tinha que olhar com mais atenção para o departamento de vendas, para a área comercial das empresas. E eu entendi nesse momento que uma empresa, seja de qual porte for, ela sempre vai estar avaliando a importância de um projeto, se ele traz resultado ou se ele não traz resultado. E a melhor forma de você ver um resultado na tendência de uma empresa é no departamento comercial, no departamento de vendas. Então, a partir do momento que você se propõe a fazer o marketing trabalhar para vendas, além de você estar conseguindo garantir melhor o seu posicionamento dentro da empresa, você também está cooperando para que a empresa veja valor em todo o processo que vai chegar até o resultado final, a própria venda. Então, vendarte nada mais é do que a união das duas palavras, de vendas e marketing, que nasceu essa expressão, essa conjuntura, e que nos Estados Unidos ela já é utilizada, e muito bem utilizada pelo pessoal da HubSpot, que lá eles criaram o Smarting, que é o marketing inteligente. Então, a origem do vendarte brasileiro vem do Smarting. Então, já é um bom começo aí de introdução. Ótimo, Bira. E assim, para alguns pode parecer estranho, mas eu queria que você contasse para a gente, quando você fala que é a gente colocar o marketing para trabalhar para vendas. O que seria esse trabalho aí que o marketing deveria fazer? Legal. Bom, eu venho de uma família onde eu tenho um parente, mas especificamente um tio meu, que na década de 70 e 80 eu trabalhava com o Martin. E eu acho que ele foi um grande influenciador no meu cenário de escolha profissional, porque toda vez que eu chegava em casa, ou então eu ia depois na casa dele, depois que ele saiu de casa, ele tinha sempre essa coisa assim de estar muito envolvido com o trabalho, de estar muito ligado com todo esse universo do marketing. E eu sempre perguntava para ele, porque eu era muito novo, eu falava o que é marketing, né? E ele falava assim, ah, o marketing é a gente ter que aprovar as propagandas, né? Ter que cuidar aí da comunicação de uma forma geral. Então, na minha cabeça, o marketing, na década de 80, ficou muito associado à propaganda. E a forma de mensurar o marketing era uma coisa muito difícil, porque ou você gosta ou você não gosta de uma propaganda. E sabendo que a propaganda é uma ferramenta de marketing, eu acho que o marketing começou de uma forma muito desqualificada nesse cenário empresarial aqui no Brasil. Porém, graças à internet, o mundo evoluiu, as métricas começaram a aparecer e a gente começa hoje a ter controle das métricas através do digital. E aí a gente começa a entender que o marketing e vendas, eles começam a se comunicar. Por quê? Porque a metodologia de inbound marketing, que é a metodologia que eu uso com os meus clientes dentro do vendarting, ela é uma metodologia que ela consegue unir esses dois universos. Então, vamos imaginar o funil, né? O funil de vendarting, que muitos chamam de funil de vendas. Alguns até chamam de funil de marketing de forma errada, mas eu chamo de funil de vendarting. Por quê? O funil de vendarting, que é o funil de vendas para muitos, ele começa com atração e conversão, depois oportunidade e venda. Então, se a gente fosse pensar nesse funil, a gente entenderia o seguinte, que atração e conversão são etapas que estão muito relacionadas ao trabalho do marketing e que oportunidade e venda já são situações que estão muito ligadas ao departamento de vendas. Então, é óbvio que vendas e marketing, eles não fazem essa divisão clara, eles interagem em todos os processos. Mas a partir do momento que você começa a olhar para a estratégia do funil de vendarting, você já começa a fazer essa união acontecer. E a partir do momento que essa união começa a acontecer através do funil, você tem que se preocupar com algumas coisas. Uma delas que eu acabei de falar é a forma de metrificar os resultados que você está trazendo e também criar acordos de passagem entre as etapas do funil. Então, a gente chama de SLA, a passagem de informações de uma etapa para outra, quer dizer, o acordo que você está fazendo entre uma área e a outra para poder fazer a passagem de bastão. E nessa passagem de bastão, que significa o que você está entregando aqui, terminou, você consegue já passar para outra área do funil para continuar o trabalho, você tem que ter um certo cuidado, porque nada que você consegue metrificar, aliás, nada que você consegue ter controle sobre a metrificação, você não consegue gerenciar. Então, a partir desse momento que você não tem o controle das métricas, você não consegue entender em que etapa que você está dentro do funil. Então, por isso que as métricas e o SLA são tão importantes. Então, você tem que fazer acordos de passagem de conteúdo de uma etapa para outra do funil e esses acordos têm que ter métricas acompanhando para entender se aquilo foi bem trabalhado ou não. Então, eu acho que, de uma forma geral, entendendo como fazer ele funcionar, olhar para o funil já é um primeiro passo. Mas tudo que fica na metodologia, tudo que fica na concepção é perfeito, é maravilhoso. Você olha um funil funcionando, você ouve alguém explicando, é incrível. Você fala, meu Deus do céu, isso daqui é revolucionário. Aí vem a parte que muitas pessoas, às vezes, não conseguem entender, que é a parte da consultoria, que muitas vezes eu ofereço a consultoria para as empresas. Que é a parte de colocar na prática o serviço do Vendarte. Então, como tirar esse funil do papel, lindo, maravilhoso, com todas as suas colocações de SLA, com todas as suas métricas bem definidas, as KPIs finais bem desenvolvidas. E como colocar tudo isso na prática. E aí vem o grande desafio. Então, dentro de um processo de consultoria que nós montamos, hoje a gente consegue desenvolver isso para alguns trabalhos já muito bem executados que nós tivemos. E a gente já entende que hoje um dos grandes segredos do Vendarte não é só ter a metodologia bem estruturada. E sim você ter um preparo antes de começar a fazer a metodologia funcionar. Afinal de contas, como a gente estava até conversando antes, né, Lari? Acho que o sucesso do departamento de vendas se dá muito pelo marketing. E também o sucesso do marketing se dá muito pelo departamento de vendas. Então, já não tem mais como separar um do outro, né? Um depende do outro, a verdade é essa. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem aí uma função extra que foge da consultoria, que é a função de gerar o trabalho humano. E como encaixar, como achar os profissionais adequados, como montar esse fluxo de trabalho para o Vendarte começar a funcionar e sair do papel e entrar na prática. Com certeza. E assim, eu acho que muitas empresas vão olhar para isso e vão falar, poxa, eu já tenho um time de vendas estruturado, eu já tenho um time de marketing estruturado. E aí? O que eu faço a partir de agora, né? Ou alguém, às vezes, tem um time de vendas, está com um problema principalmente ali na atração, na conversão, será que o que está faltando pode ser que seja um time de marketing, né? Claro que isso não é regra, vai depender de cada cenário. Mas falando no como colocar isso em prática, sabe, Bira? O que você acha que é extremamente necessário para poder fazer com que essa união aconteça? E aí eu te faço essa pergunta indo além de planejamento e SLA. Porque a gente sabe que o SLA tem que acontecer não só com marketing, né? com outras áreas, mas o que tem de diferente, o que a gente deve fazer de diferente para colocar essa união na prática? Lari, eu adoro responder perguntas com analogias, tá? Então, me desculpa se eu me enrolar um pouquinho, mas eu adoro isso, porque isso ajuda muito a pessoa que está conhecendo o assunto pela primeira vez, ou até quem conhece um pouquinho mais, tem mais intimidade com quem a gente está falando. Mas eu faço uma comparação de entender que quando você chega numa empresa para fazer o Vendarte, é mais ou menos como você trocar o técnico da seleção brasileira de futebol. Então, assim, você não troca o técnico, ele entra e depois de uma semana ele já está com o time em campo jogando e tem que marcar um jogo aí 5x0 contra outro time. Então, assim, ele precisa ter um preparo, tem que ter muita conversa. Então, quando você vê a troca do técnico de seleção brasileira, uma das primeiras coisas que ele faz é reunir o time, ele vai lá para a Granja Comari, né? E aí ele começa a conversar com o time. Então, ele passa, às vezes, em uma imersão de 15 dias, 10 dias, conversando muito com o time, com os jogadores, para entender um pouco de cada um. E nessa conversa que ele tem, ele consegue mapear algumas características que se tornam fundamentais para ele saber como ele vai trabalhar isso no esquema tático dele no desenvolvimento de uma campanha de seleção de Copa do Mundo, ou, enfim, de qualquer coisa de Sul América, ou qualquer coisa do tipo. Então, eu acho que o primeiro passo do Vendarte é você conhecer quem são os players do jogo. Então, você selecionar ali quem que vai receber essa mudança do departamento de marketing, do departamento comercial, e reunir com eles. Só fazendo aí uma aplicação de como que isso acontece, eu fiz agora recentemente uma empresa em Belo Horizonte, esse tipo de serviço, e durante a pandemia, né, o que eu fiz? Eu fiz entrevistas remotas com mais de 24 pessoas. E aí, eu conversando com eles, eu perguntava coisas como, por exemplo, o que você considera que o marketing pode melhorar no seu dia a dia em relação à visão que você já tem dele hoje? E também, o que você acha que você pode melhorar em relação à entrega que você vai fazer ao marketing? São duas perguntinhas básicas, né? Na verdade, a gente pergunta algo em torno de cinco, seis perguntas bem pontuais, bem pensadas, mas que transformem a forma da pessoa que está sendo entrevistada a entender que aquele processo não é só um processo de aplicação de uma metodologia, e sim ela repensar sobre o papel dela dentro do posicionamento do que vai acontecer. Então, muitas vezes, as pessoas reclamam, né? Estão sempre o tempo todo reclamando que, olha, o marketing não entregou, ah, o marketing não cumpre com o que eu preciso, ou então o marketing fala, ah, o departamento de vendas não fechou, a gente mandou lead, eles não fecharam. Putz, já ouvi isso milhões de vezes. Mas a pergunta que fica no ar é o que você poderia fazer para melhorar esse processo? Ele não fechou por quê? Você sabe qual é o motivo? Você foi até ele, trocou uma ideia, tipo, um a um, né? Sentou e conversou, anotou os pontos, você vem acompanhando os erros que estão acontecendo. Então, eu acho que o procedimento que faz a gente entender se o Vendarting vai ter uma aplicação bem sucedida ou não é essa conversa prévia com o time, a preparação psicológica desse time. Para isso, a gente usa alguns recursos de análise de personalidade que nos ajudam muito a entender quem tem um perfil mais analítico, um perfil mais altruísta. Então, a gente já começa a alocar esse time, pegar as pessoas e começa a definir responsabilidades para elas. E, em seguida, a gente vê elas jogando na metodologia que elas já vinham jogando para entender o que estava acontecendo de errado. Isso é muito fácil, você vê que as metodologias antigas, elas não são eficientes, às vezes nem tem metodologia, mas depois que você conheceu a personalidade dos componentes dos times de marketing e vendas e você começa a ver eles jogando e ver o que cada um tem de melhor e o que eles falaram na reunião para você, de fato, eles executam, eu acho que aí chegou o momento certo de você começar a introduzir a sua metodologia e fazer a máquina girar. Quando você fala de introduzir sua metodologia, você fala colocar em prática essa comunicação e fazer aquele funil bonitinho rodar, né, Vida? É, eu acho que a resposta para essa palavra metodologia se chama inbound marketing. Eu sou um defensor do inbound marketing, como eu vi poucos no Brasil, porque eu sou apaixonado por essa metodologia, confio muito nela e acho que o tempo de permanência dela no mercado, assim como o outbound, é eterno. Ela não vai mudar, ela não vai sair nunca. Ela pode até mudar alguns critérios, de acordo com a tecnologia, mas ela sempre vai ser o processo de venda através da explicação, né, da informação. Então, o que que eu entendo? A partir do momento que você começa a trazer a metodologia de inbound marketing, você começa a se preocupar com a comunicação do site e na comunicação do site você chama a equipe de vendas para opinar, para participar da composição do conteúdo, você já começou a montar aí os seus acordos e você já está fazendo eles começarem a se comunicarem, né? Então, vamos pensar em etapas como presença digital, que eu acho que é a primeira. As empresas que eu entrei, que eu fiz vendarte, eu nunca ouvi ninguém do comercial participando de uma reunião de presença digital. E aí as pessoas falam, mas lógico que não, porque ele é do comercial, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Se você está vendendo o produto, ele começa por onde? Pelo marketing, pela porta de entrada. Então, se você não tiver alguém do comercial podendo dar um palpite de uma dor que ele sente lá na outra porta, como é que vocês vão resolver o problema sozinhos aqui? É óbvio que nem sempre as pessoas chegam com respostas prontas, não é todo comercial que já tem isso pronto, explícito, mas quando você coloca ele dentro do processo, ele dá a opinião dele, ele fala como a coisa funciona na visão dele e isso contribui muito. Então, eu acho que a partir desse momento, você tem que ter ali um jogador onde você vai estar puxando do time de comercial para marketing e fazendo ele trabalhar em conjunto. Então, vamos pegar etapas. Primeiro, presença digital. Presença digital, tem que ter alguém do comercial dando opinião e ele vai fazer coisas, eu já passei por reuniões muito pontuais que eles falavam assim, mas não tem um chat aqui? E todo mundo hoje fala de chat, né? E quando ele falava não tem um chat, o pessoal do marketing, chat, para quê? Olha a quantidade de informação que a gente tem no site. Ora, mas o chat é muitas vezes o caminho mais curto para a pessoa que tem uma dúvida e tem preguiça de ler. Afinal de contas, todo mundo está afim de ler um texto grande. Então, assim, você tem que abrir os canais, tem que se transformar em omnichannel para atender a todo tipo de perfil de público que está chegando. E o comercial, ele pode te ajudar a enxergar esses caminhos que muitas vezes o marketing, por muita segurança que ele tem, ele acaba se tornando cego nas decisões porque ele acha que algumas coisas, até por uma questão de preconceito, ele não vai aplicar no segmento dele, entendeu? Então, eu acho que um dos primeiros passos, presença digital, traz alguém do comercial. E aí, vamos fazer agora o oposto, já vamos direto lá para a ponta, para vendas. Então, já estamos falando aí de CRM, já estamos falando do sujeito puxando o telefone, fazendo ligação, já está ali na fase de conclusão e fechamento. Muitas vezes, nesse momento, você precisa ter suporte, material, para poder convencer aquele cliente, aquele lead que vai se transformar em cliente, o possível cliente, para ele comprar o seu serviço ou o seu produto. E aí, muitas vezes, o comercial, o vendedor, ele samba, porque ele não tem nada. Então, o que ele vai ter que ter? Gogó. Até o Vinícius, recentemente, colocou aí no LinkedIn dele, que vendas não é só a ciência da arte, é também um pouco de dom, é uma mescla entre os dois. E eu acho isso muito pontual, porque a partir do momento que você vê o comercial, o vendedor, lá na ponta, sem nenhum tipo de material de marketing para dar suporte para ele, seja um vídeo testemunhal falando sobre como os clientes da empresa estão felizes de trabalhar com ele, ou então algum outro tipo de material que reforce a sua autoridade dentro do segmento para você poder concluir logo a venda, isso é muito difícil para o vendedor. Então, o marketing tem que entender as dores que ele tem lá na ponta também. E aí, obviamente, que o marketing pode ir para lá e falar, olha, mas nessa etapa aqui, ao invés de você falar tanto, põe um vídeo de um minuto aqui da pessoa fazendo vários elogios, dizendo como está feliz. E aí, eu acho que essa questão de UGC, que é esse conteúdo gerado pelo próprio usuário, faz muito sentido. isso torna também um gatilho de aprovação mais rápida, em vez de você ter que gastar o seu gogó defendendo ali toda uma expressão, toda uma situação. Então, eu acho que essa troca de informações ajuda muito. Sim, e assim, tem a questão também de que muitas pessoas são mais visuais, né? Então, você pode ter o gogó muito bom, a habilidade de vendas bem desenvolvida, mas você não está usando o, vamos colocar, o meio certo para poder atingir aquela pessoa. Por isso que a gente tem que usar vários canais para tentar, de alguma forma, atingir todo mundo, né? Verdade. Mais do que nunca, o mundo está se tornando o omnichannel. Então, a gente não pode mais ignorar os canais como se fazia antigamente. Tipo, antigamente, só se pensava em Instagram, por exemplo. Não existe mais esse perfil para empresas que, de fato, precisam crescer, precisam vender mais. Elas têm que estar presentes em todos os canais. E, estando presentes em canais diferentes, consequentemente, o formato da sua comunicação venha a mudar. Nós aqui, fazendo o nosso material, a gente é uma prova disso, né? Então, a gente está atingindo aí um público que prefere ver vídeo, ou então prefere ouvir a comunicação até que ler. Mas o fato é que vocês estão preenchendo os canais da forma correta. Vocês têm texto, vocês têm vídeo, vocês têm áudio. Então, isso é muito importante sempre. Com certeza. E, assim, até para a gente já caminhar para próximo do fim, Bira, eu fiquei com uma questão aqui que, às vezes, muita gente vai pensar, ah, mas a gente colocou muito o inbound marketing associado ao surgimento do vendarketing com uma metodologia para tal. Mas eu pergunto, só vai ter vendarketing se eu tiver inbound? Não, com certeza não. Essa é uma resposta bem clara, tá? Mas, assim, como o vendarketing nasceu do smarting, da HubSpot, então, assim, é muito fácil você associar o inbound ao vendarketing, porque faz muito sentido tudo isso. Então, se torna muito mais fácil você criar essa aplicação. Mas é óbvio que todas as metodologias estão aí dispostas para serem testadas. Uma delas que me chamou muito a atenção foi uma criada pelo Rafael Kizzo, da MLabs, que é o unbound marketing. Unbound que muitas pessoas pensam até que está se falando de forma errada, mas o unbound marketing é uma metodologia que une muito o inbound, o outbound e alguns conceitos de redes sociais de forma bem apurada. A própria Read, ela tem a metodologia dela de outbound marketing, que se muito bem aplicada, pode fazer o vendart acontecer de forma muito segura. Então, eu também não vejo nesse ponto nenhuma restrição da metodologia em si. O que eu vejo nesse momento é você ter muita segurança da metodologia para saber guiar a união desses dois times. Então, seja no inbound ou no outbound, como a Read faz, eu acredito que essas duas metodologias ou até essa terceira que eu mencionei agora, elas podem auxiliar sim no processo de vendart. Agora, fica aqui uma dica para quem está querendo aplicar o vendart dentro da sua empresa, que o primeiro passo é você tem que ter um planejamento. Não adianta falar de vendart, não adianta falar de analisar o time, personalidade, de ouvir todo mundo, colocar para jogar se você não tem um planejamento. Então, eu que venho da linha do inbound, eu penso muito que você aplicar um planejamento onde você tem uma persona bem definida, onde você tem uma jornada de compra muito bem estudada para entender de fato o que acontece na jornada de compra do seu possível cliente. você ter um conjunto de palavras-chave que venham te ranquear bem em relação ao que o seu produto, o seu serviço oferece no digital e, por fim, ter KPIs muito bem definidas para você entender que o seu planejamento está sendo bem aplicado, eu acho isso já boa parte do sucesso do que você vai fazer no vendart. Depois disso, entra muito a questão da aplicação do próprio funil, como eu falei, e, obviamente, o feeling do gestor de entender quem são as pessoas que têm perfis para completarem todo esse processo. Em alguns momentos você vai precisar de um perfil mais analítico, em outros momentos um perfil mais altruísta, de ajuda. Então, você realmente tem que ter esse feeling, tem que ter todo esse comportamento para fazer ele funcionar. Agora, seja pelo inbound ou pelo outbound, o vendart pode nascer do mesmo jeito, é só você ter muito controle sobre a metodologia que você usa. E controle e olhar para as métricas para definir esse planejamento, porque não é de nada também a gente chutar e falar que eu estou fazendo um planejamento se ele é todo pautado no achismo aí. Não é planejamento, né? Achismo não combina com o nosso mundo, né, Lari? Exato. Mas a gente sabe que isso acontece e o digital veio trazendo mais métricas, trazendo mais visibilidade, né? E eu acho que o caminho é realmente esse. E assim, eu quero até aproveitar e falar assim, na nossa comunidade a gente é uma comunidade de vendas, mas pelo fato de a gente ter exposto muito bem nisso aqui agora, a gente discute também assuntos de marketing que vão impactar diretamente em vendas. Então, eu queria até falar com vocês, se vocês quiserem, o Bira é um membro da nossa comunidade, ele está lá, tem discussões super ricas junto conosco. E assim, se você ainda não conhece a comunidade, é só acessar salesheroes.rivi.co, deixar seu contato lá para a gente, que aí, já já a gente libera o seu cadastro para você vir discutir com a gente. Eu quero até finalizar aqui te agradecendo, viu, Bira? Muito. Obrigada por participar com a gente, eu tenho certeza que a gente trouxe muita coisa legal para poder contribuir aí com outras empresas. Legal, eu também quero aproveitar e dizer que na comunidade vocês têm uma ótima oportunidade de trocar ideia, não só comigo, mas com outros profissionais que estão lá. E é um momento de relacionamento muito importante para quem tem dúvidas de como fazer aplicação de metodologia, seja ela qual for. Então, a troca de conhecimento lá, ela está na área de vendas, mas você tem uma expansão e uma consciência de quem participa lá que pode te ajudar em muitos níveis. Então, vale muito a pena mesmo. É isso, mais uma vez, muito obrigada, viu? E no próximo quarto a gente vai ter mais um episódio sendo lançado aqui para vocês. Combinado, muito obrigado mais uma vez, obrigado por todo mundo aí e vamos para frente. Tchau, tchau. Se você ainda não conhece a comunidade, é só acessar o salesheroes.reve.co, deixar seu contato e vir logo discutir vendas conosco. Lembrando que na próxima quarta, de manhã, já vai ter mais um episódio novo no ar aqui para você. Um oferecimento da Rio, plataforma líder em sales engagement do mercado.